Vamos lá pessoal para mais um vídeo hoje no canal e esse vídeo é uma continuação da nossa série de vídeos sobre o modal de transporte e nesse quarto vídeo a gente vai falar sobre o modal aeroviário Voar sempre foi um sonho do ser humano desde a pré-história o desejo por realizar o mesmo feito que passa levou o homem a inúmeras tentativas Durante anos o ser humano achou que se colocasse asas debaixo do braço e batesse iria voar como os pássaros Mas a gente sabe que isso não deu muito certo E talvez um dos estudos mais importantes sobre uma máquina capaz de voar carregando seres humanos é o estudo de Leonardo da Vinci Ele sempre foi um fanático pelo voo dos pássaros Alguns dos seus feitos são por exemplo o aeroplano de Leonardo da Vinci O aeroplano ele tinha sua montagem esquelética baseada nos estudos do voo do pássaro Então lá entre 1480 e 1505 quando ele fazia esse desenho desse planador Ele estava se baseando naqueles estudos que ele estava fazendo E aí como eu disse versões modernas desse projeto constataram que sim Esses desenhos criados por Leonardo da Vinci poderiam voar Outro desenho muito conhecido e que provavelmente você já viu É um helicóptero de Leonardo da Vinci Uma estrutura feita de madeira, tecido e arame Então ele desenvolveu lá por 1493 essa máquina E aí olha que legal, só depois de 450 anos mais ou menos A gente vê o surgimento de um helicóptero Então olha quão visionário foi esse desenho de Leonardo da Vinci O estudo dele, o voo dos pássaros Foi uma base para se construir um estudo sobre a aviação Sobre a criação da aviação E aí a gente não pode falar de aviação do modal aeroviário Sem citar o invento do balão Estuda-se que o balão surgiu na China entre 220 e 280 depois de Cristo Ele era usado como pequenas lanternas com um propósito militar E aí é importante a gente ressaltar e lembrar Que um sacerdote jesuíta nascido no Brasil Bartolomeu de Gusmão em 1709 Apresentou para Dom João V lá na corte de Lisboa Um modelo de balão que voava por ar quente E por mais que Bartolomeu de Gusmão fez essa demonstração para a corte de Lisboa Esse estudo de Bartolomeu não ganhou grande influência por Portugal Então esse estudo meio que parou ali Então não foi tão influente lá na construção do balão Que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente Mas a gente tem que lembrar que um sacerdote jesuíta brasileiro Já se fazia alguns experimentos de balão com ar quente Mas um estudo mais preciso e uma realização real de um balão que voa com ar quente É o dos irmãos Jacques e Joseph Mongvier Que descobriu que uma fogueira era capaz de fazer um saco de seda flutuar Então em 1783 desenvolveram um balão de ar quente lá na França E realizaram um voo não tripulado por 10 minutos E depois desse efeito do voo não tripulado por 10 minutos Eles colocaram um galo, um carneiro e um pato dentro do balão Para saber os efeitos que causaria o voo nos animais Mas visto que não causou nenhum efeito Eles mesmo foram os primeiros tripulantes humanos A voar em um balão de ar quente No mesmo ano, 1783 E aí o balão virou uma sensação No século XIX a gente tem a invenção do dirigível O dirigível é muito parecido com o balão Em aspectos do ar ser mais leve Mas a diferença do dirigível e do balão É que no dirigível você consegue controlar a rota Diferente do balão Então com o dirigível As pessoas conseguiam controlar Para onde iria voar ou não Com o uso do motor e do leme Só que ainda nessa época O motor era a vapor O primeiro voo controlável de um dirigível Foi feito na França Por Henry Gifford Que voou a 24 km por hora O dirigível Foi uma opção muito confiável E segura Para o transporte de pessoas E aí a gente tem a criação Da primeira companhia aérea Em 1909 A DELAG Que eu não vou nem tentar Pronunciar o nome em alemão Mas em português Sociedade Alemã de Transporte Dirigível Isso mesmo A primeira empresa aérea do mundo Era de dirigível O dirigível chegou a ser usado Até em missões na Primeira Guerra Mundial Para reconhecimento de território inimigo E para bombardeio O avião foi inventado no início do século XX E é aí que a gente vê a maior briga Porque quem teria inventado o avião realmente? Os irmãos Wright? Ou o nosso velho amigo Santos Dumont? E eu como um bom brasileiro Tenho certeza que foi o nosso mano Santos Dumont Que inventou o avião As tentativas secretas que os Wright realizaram com planadores a motor Semelhantes a outras anteriores Não passaram de experiência Os planadores eram jogados do alto de colina Os Wright utilizavam uma catapulta Santos Dumont, porém Voou com recursos do seu aparelho Decolando e pousando normalmente Sob controle oficial Santos Dumont era o filho de um dos maiores produtores de café do Brasil E ele desde sua infância Estava acostumado a mexer com o motor Das locomotivas da fazenda de seu pai E com esse gosto pela coisa Ele foi para a França E estudou a mecânica Em 1898 E logo que ele chegou Ele mandou fazer um balão esférico E deu o nome de Brasil a ele E depois desse feito De ter criado o balão Brasil De ter voado com o balão Brasil Ele não parou para ir Lembra que eu falei Que o balão diferente do dirigível Ele não tem um controle Porque não tem um leme Não tem um motor E lembra que eu falei Que o motor do dirigível era vapor Nessa época O motor a gasolina era uma novidade E uma inovação de Santos Dumont Foi colocar um motor De combustão a gasolina No dirigível Contrariando a todos Porque o perigo daquela época Era que o balão era de hidrogênio Colocar um motor a gasolina Podia causar acidentes E esse dirigível Ficou conhecido como o número 1 Santos Dumont depois construiu mais O número 2, 3, 4 Até chegar o dirigível de número 14 E aí que está a referência Para o avião 14 bis 14 do 14 do dirigível E bis de novo Então ele construiu um avião Com base no dirigível 14 O tema do mais pesado que o ar Passou a preocupar Santos Dumont E terminou a construção de um biplano celular Utilizando nas experiências O dirigível número 14 E então em 12 de novembro de 1906 Santos Dumont realizou o primeiro voo da história Com o famoso 14 bis 12 de novembro de 1906 É a data natalícia da aviação 14 bis O primeiro avião completo Decola com os próprios recursos de bordo Na presença de uma comissão científica Que realiza três voos Os primeiros do mais pesado Que o ar oficialmente registrado Então meu parceiro Não vem com essa história Que foi os irmãos White Que inventaram o avião Na primeira guerra mundial O avião se tornou uma arma Estratégica de guerra Primeiro ele usado Só para a espionagem do território inimigo Depois o inimigo vendo Que o avião estava sendo usado Construiu aviões também E começou o combate aéreo Fazendo com que a evolução do avião Fosse feita de maneira rápida Porque era preciso aviões velozes Aviões capazes de carregar armas Para a guerra Na segunda guerra mundial O avanço tecnológico dos aviões Foi muito maior A gente tinha combate aéreo Muito mais avançado Os famosos combates aéreos Na segunda guerra mundial E aí pós segunda guerra mundial Com o comércio crescendo A industrialização crescendo O avião comercial Começa a entrar em cena A gente vê uma grande expansão Do avião comercial O que contribuiu Para a redução Do modal aquaviário Porque antes as pessoas Se deslocavam de um continente Para outro Usando o navião Agora você tinha um avião Que economizava grande tempo Para fazer essa viagem No Brasil O primeiro voo realizado Não foi por Santos Dumont O primeiro voo foi feito em 1910 Em Osasco Por Dmitry Lavalde E eu espero ter falado Sobre o nome certo de novo Um grande fã de Santos Dumont Então em 1910 Lá em Osasco Ele realizou o primeiro voo Do Brasil E da América Latina Construindo o primeiro avião Brasileiro Chamado de São Paulo E aí a gente tem em 1927 Com o João Ribeiro de Barro E Newton Braga O avião Jarru Que percorreu todo o Oceano Atlântico E esse avião hoje Está lá no Museu da TAM Em São Carlos Em 1927 Aqui no Brasil A gente tem a primeira empresa A transportar passageiros A Condor Sindicat Com um hidroavião Atlântico Que ainda contava com a matrícula alemã De 1012 E em 1927 A fundação da aviação aérea rio-grandense A Varig A criação de um centro para ensino E pesquisa para a área da aviação É um sonho realizado por Casimiro Montenegro Filho Criando em 1946 O CTA E aí em 1950 A gente tem a criação do ITA Instituto Tecnológico de Aeronáutica Para conseguir formar engenheiros E quando a gente fala de aviação no Brasil Um grande nome que a gente tem que lembrar É o de Osiris Silva Ele foi formado lá no ITA Também como engenheiro aeronáutico E aí pensando em criar uma aeronave Que pudesse ser comercializada Ele e mais alguns engenheiros Estudaram como poderiam entrar no mercado Da aeronáutica Sem concorrer com os estrangeiros Sem atacar diretamente os estrangeiros Então eles fizeram uma pesquisa E descobriram que no Brasil Os aeroportos regionais Estavam caindo Estavam parando de ser usados Por que? Estava surgindo um avião a jato E o avião a jato Ele precisava de uma pista muito maior Ele precisava de uma pista grande Para pousar Então pistas regionais Eram muito curtas Então eles estavam deixando De usar aquelas pistas Pensando nisso Eles já tiveram a ideia De criar uma aeronave regional Uma aeronave pequena Que pudesse voar nas regiões E aí em 1968 A gente tem o voo Dessa primeira aeronave Que seria para comercialização O bandeirante Beleza Desenvolveram ali A aeronave bandeirante E tal Mas aí eles esbarraram Em outro problema Eles não tinham investidores Não tinha ninguém Querendo investir naquilo ali E Osiris numa oportunidade única Encontrou o presidente da república Daquela época E apresentou para ele o projeto E como funcionaria esse projeto Imediatamente o presidente Marcou uma reunião E nessa reunião Foi discutido Como se criaria essa empresa Para se investir Na construção de aeronaves brasileiras E então Em 1969 A gente tem a criação Da Embraer Uma empresa de capital misto Que era vinculada Ao Ministério da Aeronáutica Tendo como Osiris da Silva O seu primeiro presidente A Embraer É empresa brasileira de aeronáutica S.A Empresa de economia mista Constituída por capital governamental E privado Se encontra em pleno trabalho Representando o papel De ponta de lança avançada Da tecnologia industrial brasileira O Brasil se favorece demais Com esse modal Porque a gente tem Um grande espaço territorial A gente não tem a presença de montanha Que favorece também esse modal E o nosso clima é muito bom Por que? Na maioria do tempo A gente tem um clima limpo A não ser nos dias de chuva É claro Mas a gente não tem neve Aqui no Brasil O que favorece A decolagem e o pouso O uso de drones Tem tomado cada vez mais espaço Ela é uma opção Muito mais barata Do que você usar um helicóptero Ou um avião E a gente já tem o uso de drones Por exemplo Para fazer o transporte de órgãos Alguns testes estão sendo feitos Para o transporte de pessoas Tirando assim O congestionamento Lá do modal rodoviário E na Suíça por exemplo Alguns testes estão sendo feitos Para o drone entregar correspondência Então o uso de drone Na nossa vida No nosso cotidiano Tem se tornado muito maior E uma opção Muito mais barata De transporte Se comparado ao avião Ou helicóptero Características do modal Aeroviário Esse modal aeroviário Possibilitou ao longo da história Um grande avanço tecnológico E um grande avanço No que a gente chama De mundo globalizado Porque a gente conseguiu Ligar várias culturas Que antes demoravam Ou muito tempo Pelo modal aquaviário Para ser ligadas Ou que às vezes Nem tinham condições De chegar até lá Aqui a gente vai ver A utilização desse modal Muito mais Quando a questão for tempo Quando a questão for urgência Então se eu tenho Urgência de entregar O material Se eu tenho urgência De chegar do outro lado Do país Ou no outro continente O modal aeroviário É o mais viável E por que a utilização Mais quando a questão é tempo Por causa do alto custo Que ele vai ter Outro exemplo também Como eu falei No transporte de órgãos Porque eu preciso de urgência Para entregar aquele material Se eu usar um modal rodoviário Eu posso pegar um trânsito Se eu usar um modal aquaviário Eu vou demorar muito mais tempo Então qual que é o modal Muito mais rápido Para fazer a entrega de órgãos No modal aeroviário Por isso que a gente vê No telejornal Quando a gente fala De entrega de órgãos Usar um helicóptero Ou com alguns testes Que estão sendo feitos Usar um drone Para fazer esse transporte Rapidamente Outra característica Desse modal É que eu dependo De outro modal Eu consigo entregar De um aeroporto A outro Mas eu não consigo Entregar numa casa Por exemplo A não ser Que a gente Mude isso daí Com o tempo E comece a usar os drones Um exemplo disso Aí eu saio Do ponto fixo De entrega Que é o aeroporto E começo A entregar Ao ponto certo Como é feito Com o modal rodoviário Por isso que a gente Já tem Algumas pesquisas Na área Na entrega Por exemplo De comida Usar drones Para fazer Essa entrega Então a gente Sai do ponto Fixo E consegue Entregar O destino final Aqui também Eu consigo fazer Entrega nacionais E internacionais Porque eu consigo Voar de um país Para o outro De um continente Para o outro E eu consigo Voar dentro Do meu território Dentro do meu país Também Vantagens Vantagens Do modal Aeroviário Agilidade Na entrega É como eu falei Se comparado A qualquer outro modal Quando eu falo A longas distâncias O modal Aeroviário É o mais rápido Aplicação No Just-in-Time Para empresas Globalizadas Que pegam peças De outro país No modelo Just-in-Time O aeroviário Com certeza Vai ser o que vai ser usado Porque lembra O Just-in-Time E para você Que não conhece O modelo Just-in-Time Ainda A gente tem um vídeo Aqui no canal Terminando esse vídeo Vai aparecer o card Aqui na sua tela Você clica E assiste Então como eu estava falando Se eu for trabalhar Com o modelo Just-in-Time Numa empresa Globalizada Numa empresa Que pega peças De outro país Com toda a certeza Eu vou usar O modal Aeroviário Porque é ele Que vai fazer Entrega muito mais rápido Que o outro modais Diversidade de aeroportos Em grande metrópolis Diferente do modal Por exemplo Aquaviário Que eu preciso De um rio Ou de um mar Grandes metrópoles Sempre contam Com aeroportos Então eu consigo Principalmente hoje em dia Fazer entrega Em qualquer lugar do mundo Porque eu já tenho Aeroportos Em diversas áreas Principalmente Grandes metrópoles Regiões inacessíveis Diferente de outros modais No modal aeroviário Eu consigo atingir Regiões Que antes Eram inacessíveis Antes A gente não conseguia ir Através do modal Aeroviário A gente consegue chegar Um exemplo disso É quando o exército Usa os aviões Para chegar em determinadas Regiões Lá na Amazônia É quando tem algum resgate Em montanhas Em Alpes A gente usar O modal aeroviário Como o helicóptero Para fazer esse resgate Então em locais Que são de difíceis acessos O modal aeroviário Vai conseguir chegar lá Vai conseguir fazer esse resgate Esse transporte Vai conseguir chegar A essas regiões Desvantagens do modal aeroviário Custo alto O custo de frete Ou custo de transporte No modal aeroviário É muito mais caro Ele é um modal Que tem um preço de acesso Muito mais elevado Os aviões são caros Combustível é caro Aeroporto é caro Então é um modal Que conta com um frete Muito mais alto Por isso a gente vê a utilização Quando a questão é tempo Quando eu não tenho o que fazer Eu preciso daquele material Ou eu preciso chegar a algum lugar Com urgência Eu vou usar um modal aeroviário Se não Eu posso usar até um aquaviário Mas a diferença de tempo Não vai ser muito grande Enquanto um avião Consegue se deslocar De um local a outro Do outro lado do mundo Em dois dias Um navio por exemplo Pode levar 40, 50 dias aí Então Por isso a gente vê a utilização Quando a questão é tempo Capacidade de carga A capacidade de transporte Nesse modal Por mais que a gente conte Com aviões enormes É muito diferenciado De um modal aquaviário De um modal ferroviário Que consegue carregar Muito mais carga A burocracia Para se transportar Coisa em aviões Ou até pessoas É muito maior Do que comparado A automodais Então Se é um produto Muito perigoso Eu preciso de um certo avião De uma certa burocracia De certas papeladas Então a burocracia É muito diferenciada Não é qualquer coisa Que eu vou conseguir transportar É isso aí pessoal Mais um vídeo aqui hoje No canal Não esquece Se inscreva No canal E até a próxima